Olá pessoal, aqui é o Ferres, beleza? Sejam bem-vindos ao vlog, certo? Eu passei hoje pra comentar um pouquinho dessa questão do Felipe Neto, a distribuição dos livros, né? Em resposta à tentativa de censura do Crivella, né? Que mandou o pessoal ali recolher os livros na feira do Rio de Janeiro, né? E também pra poder falar um pouquinho das feiras, porque aí, por isso, tem muita gente ignorante que não sabe o que é uma feira literária, não sabe o que é um evento literário, né? E acaba falando um monte de bosta na internet, um monte de porcaria aí no Instagram, né? No Twitter e tal. Então, por isso que eu resolvi falar um pouquinho das feiras, que as pessoas não têm conhecimento como é organizada uma feira. Inclusive, lá no meu canal, o pessoal postou também aqui no canal, é, mas é feito com dinheiro público, eu acho errado privilegiar só uma ou outra classe e tal. Meu, pra começar, a feira do Rio de Janeiro, assim como qualquer bienal, qualquer feira literária, ou qualquer festa literária, ela não tem só um assunto. Se você não manja de livro, nunca foi pra uma feira, eu vou explicar bem lentamente pra você, ela não tem um assunto só. Segundo, que a pessoa vem falar de dinheiro público, você tem que antes ver que tem shoppings inteiros construídos com dinheiro público, né? Dinheiros emprestados BNDES para se pagar em 30 anos. Eu acho que a sua preocupação não devia ser com a cultura, e devia ser com esses shoppings aí, como ali, aquele shopping ali dos jardins, né? Que é feito todo com dinheiro incentivado BNDES. Então, o cara vai pagando aos poucos ali. Aquele tipo de luxo, onde é permitido comprar uma bolsa de 30 mil, era o que você tinha que estar combatendo. Não livreiros, né? Não escritores, não vendedores de livros aí, não distribuidores, pequenas editoras, médias editoras que estão nessas feiras, e muitas vezes pagando o espaço. Sim, se paga o espaço de uma feira. A feira não é organizada de forma gratuita, onde cada um vai lá e põe o seu expositor de livro, e tem ali as suas vendas, né? Nos livros ali, outra coisa, as feiras estão todas baseadas em descontos. Então, se você tem um livro de 30 reais, quando vai para a feira, as pessoas dão 10 reais no livro, mas não dão 30. Entendeu? Então, poucos leitores, poucas pessoas já fiéis à leitura, vão numa feira comprar um livro e pagar o preço integral. Então, além desses expositores estarem indo lá com assuntos diversos, porque quem monta a editora não escolhe um assunto só, geralmente, né? Ela escolhe assuntos diversos, né? Ela tem a mente aberta, ao contrário dos políticos, ao contrário do pessoal da Universal, né? Então, eles têm a mente aberta e acabam publicando várias obras de poesia, romance, e com vários temas. Se tem um romance que o cara, um casal homossexual, né? Ou LGBT mais Q, aborda a temática LGBT mais Q, não vai se deixar de publicar esse livro por causa disso, né? Não é uma igreja aí da Universal, uma igreja dessas aí que tem essas leis estranhas aí, que elas não publicam. Tudo bem, não quer publicar, é problema deles lá. Mas não deixar as pessoas publicarem, não deixar as pessoas mostrarem o seu tipo de escrito, o seu tipo de arte, é outra coisa. Então, não venham dizer que vocês não conhecem de feira, né? Alguns conhecem, outros não conhecem, porque não vão nas feiras, não praticam. Ou quando vai só em turma de escola, como acontece, solta a criançada lá, né? Dá cinco reais pra comprar o livro mais barato. As feiras dão muito trabalho pra ser organizadas. Eu fiz centenas de feiras literárias, né? Participei de centenas de feiras literárias. Participei também da construção de algumas. Conheço pessoas que constroem feiras, constroem bienais, constroem eventos. É um trabalho desgraçado. Muitas vezes você tem uma parte do trabalho pago ali por incentivo fiscal, por um incentivo do governo. Uma parte. O resto não tem como pagar os autores, não tem como pagar a distribuição das barracas. Então, tem que cobrar das livrarias, cobrar dos editores, cobrar, muitas vezes, de autores que querem aparecer um pouco mais na feira, querem ter destaque, querem fazer uma palestra à parte. Muitas vezes essas palestras não são pagas. Então, quem organiza um evento sabe o trabalho que é. Portanto, uma ação que nem essa do Felipe Neto, ao invés de você estar criticando, vai lá e embasa a ação. Vai lá e faz você também. Pega um livro que você não está usando aí, dá para alguém. Pega um livro e faz uma doação também para alguém, para abrir a mente dessas pessoas. Às vezes você não pode dar 14 mil livros, como é o caso dele. Outra coisa também que as pessoas falaram para mim, ah, mas é que o Felipe Neto tem dinheiro. Eu conheço muita gente que tem dinheiro que coleciona até helicóptero, mas não dá distribuição de livro para ninguém, não reage a uma forma dessa como ele reagiu, entendeu? Então, eu acho muita hipocrisia, muita gente invejosa, criticando uma ação, uma ação revolucionária. Porque isso é uma ação revolucionária, sim. Você pegar um livro, pô lá, conforme foi discriminado pelo governo, né, que tinha que ser pelo tal do Crivella, tinha que ter lá um envelope pardo, tinha que ter um escrito, o cara vai lá e faz um escrito contra aquilo, que foi normativa, distribui os livros com a mesma temática, ajuda um monte de editoras, ajuda um monte de autores e ainda faz uma ação dessa que tem que ser copiada. Você não tem que entrar no seu canal aí para criticar, você tem que entrar para copiar, porque muitos dos seus ídolos aí não estão fazendo nada, não estão dando a sua opinião, estão sendo omissos e muitos deles não tem coragem nem de dar a cara a bater, nem de dar se você quer um livro ou um CD para um fã quando passa por aí e fala, toma esse CD que é meu. Tudo tem que ser vendido, tudo tem que ser comercializado, certo? Porque a causa é a última instância. Então vamos pôr a mão na cabeça aí, rapa, vamos refletir, porque espaço literário não é espaço de boicote, não é espaço de discriminação, não é espaço de passar fiscal da prefeitura vendo a qualidade dos livros. Olha o que nós nos tornamos rapidamente. Quando esse governo entrou, eu falei com a minha família, eu falei, em breve eles vão estar queimando o livro, já estão tentando recolher. Se nós não ficarmos aí cientes da situação, se nós não reagirmos a isso, não empoderarmos as pessoas com informação para poderem elas amarem as obras literárias, amarem os quadros, amarem a música, logo, logo vai ser proibido. Como está acontecendo aí no caso de humoristas, a plateia levantando e indo embora, porque fã de Bolsonaro é ignorante. Bolsominion é ignorante. Ele está apoiando um governo do caos, se está ficando 10, 20% só dessas pessoas, elas estão se agarrando ainda desesperadamente num governo maluco desse. E aí vem os outros, os copiões, como o Witzel, como o próprio Crivella, que vêm poçados por esse governo. Um governo que, se você for ver, está fazendo nas cadeias terem mais assassinatos, está fazendo ter tortura nas cadeias, está fazendo ter tortura em mercado, como o caso do Ricoy. Tudo isso começa nesse governo. Tudo isso começa na falta de diálogo e, principalmente, na louvação à prática criminal da tortura, certo? Então, não tem como conciliar literatura, obras filosóficas, obras literárias, arte, de forma geral, com ignorância. Ou é uma coisa, ou é outra. E uma feira literária é um espaço de informação, é um espaço de cultura, é um espaço de contemplação do saber. Então, eu fico muito orgulhoso quando tem um artista do nível do Felipe Neto, um cara que tem milhões e milhões de vídeos, um dos maiores canais do mundo, e o cara vai lá e engrossa a nossa luta. Porque ontem mesmo a gente fez um lançamento no Capão, fizemos o lançamento do My Way lá, mais um livro da Selopovo, um trabalho que a gente juntou um ano para poder lançar, e muitas pessoas não foram lá contemplar a obra. Muitos foram, eu agradeço a todos que foram, e muitos não foram também, porque não é a obra dele, porque não faz parte do currículo dele essa obra. Então, o bem do outro, às vezes, não é o seu bem necessário. Isso se reflete em tudo. Isso se reflete em tudo. Então, desde você criticar o canal do cara, até você criticar a postura do cara, por inveja, por recalque. Eu vi agora um canal de um cara que o cara fala, ah, mas ele lacrou, ele lacrou. Essas palavras que os caras pegam, palavras ignorantes, para poder usar. Ah, não, ele quis só a fama, ele quis isso e aquilo. O cara tomou uma atitude concreta, assim como eu tomei uma atitude concreta quando eu abri minha ONG. Assim como eu tomei uma atitude concreta quando eu montei o meu selo. Apostar em arte, apostar no bem das pessoas, não é uma atitude isolada, não é uma atitude qualquer. Tem muita gente, tem muita gente também que está direcionada para o outro. Então, nós temos que engrossar essas fileiras, temos que prestigiar os nossos artistas aí que estão dando a cara para bater, estão dando a sua opinião, certo? Não é fácil os artistas darem a sua opinião, ou os próprios professores, ou os próprios filósofos. Todo mundo que está engrossando essa camada de revolução, sim. Uma revolução que não deixa a ignorância vencer. Quando você não deixa a ignorância vencer, você está cometendo um ato revolucionário. Muita gente no hip-hop, muita gente em outros termos musicais aí, fala de revolução. E não sabe o que é revolução. Fala revolução através das palavras, que é o rap, mas o cara não sabe o que ele está fazendo. Quando ele pode, ele empodera na música uma igreja, ele empodera um preconceito, ele empodera uma falta de informação na música, e ele não sabe de fato o que é uma revolução. Esse ato que o Felipe Neto fez é um ato revolucionário. Se várias pessoas fizessem desse ato mais pra frente, atos iguais a esses, como é feito nos saraus, como são feitos nos slams, como é feito na Feliz, na Feira Literária da Zona Sul, que em breve aí está começando mais uma Feliz dessa, uma Feira Literária da Zona Sul, são atos que vão informando as pessoas, que vão dando capacidade das pessoas lerem e discernir o certo do errado, a ficção da realidade, a mentira dessa osmose, dessa loucura que virou o nosso país. Então, o que está segurando o equilíbrio natural? São pessoas que têm saber, são pessoas que conseguem conversar, dialogar, mas são pessoas também que batem de frente com isso aí, que causam essa disruptura do jeito que está, a ignorância do jeito que está, a gente só consegue vencer pela sabedoria, pela informação. A informação sempre foi a cura. Então, mais uma vez, eu venho louvar, certo? Essa prática a todos os caras, ao movimento punk que está na cidadezinha do interior, ao mano que está fazendo fanzine, certo? Ao mano que conseguiu dar um livro para alguém no ano passado, ao mano que leu um livro para alguém nesse ano e até ao mano que conseguiu doar os 14 mil livros aí para poder bater de frente com preconceito, certo? Não é fácil, de forma nenhuma, você assumir uma postura LGBT mais que num país desse. Não é fácil você amar alguém e poder bater de frente com todo o sistema somente para continuar amando. Ainda bem que assuntos desse vêm em voga para a gente poder dar nossa posição e não fugir a causa. Beleza, Rapa? Se você gostou, se inscreve aí no canal, dá o seu joinha aí, participa da campanha do Apoia-se e vem com nós na nossa fileira. Se você não tem um canal, abra um canal. Se você não escreveu um livro, escreva um livro, escreva um poema, porque eles odeiam arte. Nós temos que reagir pela arte. É nóis.